Não se preocupe, eu não deixaria nada lhe acontecer aqui. Tenho a impressão de que o nosso destino é ficarmos juntos durante muito, muito tempo. O dia foi bom, Omar. Oh, só espero que amanhã seja tão futífero. Uma boa noite pra você, Omar. Se eu ouvir essa piada de fruta mais uma vez, eu acho que... Isso é fácil demais. Oh, meninos. É hora de eu aproveitar as melhores coisas da vida. Eu escapei deles. Estou salvo. Misericórdia! Não! Meus espelhos! Não! Não! Por favor, não me solte! E por que não soltaria? Papai! Pai! Por favor, volta! Eu suplico! Me bobe! Pare de chorar, seu covarde! Papai! Pai! Papai está bem! Ah! Quem me dera! É, fizemos aquela limpeza. Não graças a Fátima. Ela destruiu mais do que roubou. Que pena. O quê? Tenho bastante pra todo mundo. Finalmente estamos ricos! Somos aberrações. De que vale isso? Não somos mais humanos. Mas temos riquezas como jamais sonhamos. Podemos ter o que quisermos. Quero voltar a ser quem eu era. Fátima. Ora, por que ela ia querer ser humana outra vez? Estamos melhor agora. Temos poderes. Ora, a Agrava seria só uma ninharia que eu poderia lhe dar. E darei. Você será a Sultana. E toda a Agrava vai se curvar aos seus pés. O que houve? Se você não se importa, eu conto. Lá no chão. Ajude! Ajude! Aqui embaixo! Gelado! Mandei ajeitar essa beleza para um belo bronzeado. Obrigado, obrigado, senhor rapaz do tapete. Papai, 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 o senhor está salvo. Ninguém está salvo. Precisam deter aqueles monstros. Monstros? E isso? Já que são três. Coincidência? Eu acho que não. Vamos, gênio. Temos de avisar a Jasmine e o Sultão. Onde está o Aladdin? Por que eles estão demorando tanto? Chegamos tarde. Roger! Preocupe-se com você mesma, garota. O palácio agora é nosso e vamos chutar vocês. Não podem. O que são vocês? Você se acha tão rica, tão bonitinha. Melhor do que...